Alô, eu quero ver a arquivacada aqui do meu lado direito agora, cantando, hein? Só a arquivacada ali Arquivacada da minha direita Vamos lá! Opa! Nossa! Essa galera é só animação! Os romeiros que estão passando agora, Nazaré! Vamos lá! Nazaré, Nazaré, rainha! Nazaré, rainha! A minha direita é só animação! Arquivacada aqui da Fumel, vem pro dia! Nazaré, rainha! Nazaré, rainha! Tire o dois de mil e vinte e três Todas as emoções! Romero, do lado de lado, presidente...